Música Muita festa, muita animação e muitos homenageados. Alain Tissier, vice-presidente da Renault no Brasil, este ano já começou faturando. A Renault ganhou o prêmio da categoria Carro Verde do ano. Como é que você fala para mim dessa preocupação da montadora com o meio ambiente? Primeiro eu queria dizer que esse prêmio do Carro Verde é uma excelente iniciativa. Então corresponde a uma evolução da sociedade e é uma maneira de dizer que o autosporto está integrando essas novas tendências. O Carro Verde, como é que eu posso dizer? Primeiro talvez que seja um carro que eu costumo dizer verde e amarelo. Por quê? Porque ele é um carro produzido no Brasil, numa fábrica com preocupação de proteção do meio ambiente, com peças produzidas em fornecedores do país, com uma preocupação de reciclagem. Então não é só o produto em si, toda a cadeia da concepção com engenheiros, nós dessas novas gerações. Então eu diria a concepção, a produção, venda e até pós-venda. Porque um dia quando o Sandero vai sair, ele vai ser reciclado a quase 85%, 90%. Então que é um carro verde e amarelo do ponta a ponta. Você acredita que é uma preocupação cada vez mais natural das montadoras em olhar para o meio ambiente, em olhar para o meio em que todo mundo vive? Ah, eu tenho certeza. Porque hoje, como você sabe, a empresa tem que pensar no famoso triple bottom line, que é o econômico, claro, e o social, porque hoje a empresa tem que interagir do ponto de vista social e do meio ambiente. Então não é moda, não é para agradar, é uma tendência forte e as montadoras entenderam isso muito bem. Eu acho que a Renault, ela representa de uma certa maneira todas as montadoras do Brasil que estão acompanhando essa tendência. Como que a Renault recebe esse prêmio? Sabe, quando você recebe um novo prêmio pela primeira vez, é alegria total, é uma coisa forte. Nós trabalhamos bastante, porque esse prêmio pressupõe um trabalho de todas as áreas que talvez não se fale tanto ao longo do ano. Os marqueteiros, os engenheiros, os produtores, o pessoal do meio ambiente. Então que é um prêmio transversal e que a Renault recebe com muita alegria, realmente. Muito obrigado, Alain. Esse ano a Renault acelerou fundo. Este é o carro do ano 2010.